Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui da disciplina Educação Especial. Mas antes, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, arroba marcosantos6594. Então, como temática, está aí um enunciado da Imenta, um trechinho da Imenta que diz, que é o título do encontro de hoje, os princípios norteadores da educação inclusiva no contexto da educação básica. Sobre isso que nós iremos tratar. Muitos são os questionamentos quando se trata dos conceitos relativos à educação inclusiva e à educação especial. Com os movimentos internacionais surge a educação inclusiva. Ainda, mesmo sem ter essa denominação, essa consciência que hoje impera, começou a se fortalecer em diversos pontos do mundo, como Estados Unidos, Europa e a parte inglesa do Canadá. O movimento cresceu, ganhou muitos adeptos em progressão geométrica, como resultados de vários fatores, entre eles, o desdobramento de um fenômeno que caracterizou-se a fase pós-segunda guerra mundial. Feridos da guerra se tornaram deficientes. Uma vez reabilitados, voltariam a produzir. E, ao redor deles, foi surgindo uma legião multidisciplinar de defensores de seus direitos. Eram cidadãos que se sentiam, de algum modo, responsáveis pelos soldados que tinham ido representar a pátria no fronte. Há décadas. Apesar de dano e perdas, o saldo foi positivo. O mundo começou a acreditar na capacidade das pessoas com deficiência. Na defesa da educação inclusiva, Werneck enfatiza a construção de uma sociedade inclusiva que estabeleça um compromisso com as minorias, dentre as quais se inserem os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Estudos de Bueno chamam nossa atenção para o fato da inclusão no espaço educacional estar sendo considerada quase exclusivamente um sinônimo de inclusão de alunos concebidos da educação especial. Carvalho também se ocupou da discussão afirmando que, normalmente, se identificam como sujeitos da educação inclusiva os alunos historicamente associados ao público da educação especial. E justifica que isso acontece porque a inclusão vem sendo discutida ao longo do tempo, principalmente em fóruns da educação especial. Entretanto, salienta. A distância entre o concebido e o realizado pode ser explicada pelo próprio entendimento que se tem de inclusão. O fato de estar sendo discutida predominantemente em fóruns de educação especial acarreta a falsa ideia de que a proposta é apenas para aqueles que têm sido considerados como o seu alunado. A maioria das pessoas, quando ouvem falar sobre a educação inclusiva ou quando são questionadas sobre o assunto, estabelece quase de forma automática uma relação com as pessoas com deficiência. Assim, a relação entre a educação inclusiva e deficiência, de certa maneira, transformou-se em senso comum. Contudo, Carvalho alerta que se pode olhar a inclusão sobre dois vieses. Um diz respeito aos sujeitos, o outro refere-se aos locos, onde o processo de inclusão acontece. E ou deve acontecer, pelo menos, ou deveria. Dessa maneira, pode-se tratar de inclusão de diferentes pessoas e em espaços sociais diversos. Como inclusão de diversas pessoas, por exemplo, deficientes, quilombolas, indígenas, camponeses e etc. Em políticas públicas de saúde, habitação, educação, entre outras. O que é educação inclusiva? O que é educação especial? Quais são as relações entre os dois conceitos? Conforme a doutora Pilar Arnais Sanches, desde meados dos anos 1980 e princípio dos anos 1990, inicia-se, no contexto internacional, um movimento materializado por profissionais, pais e as pessoas com deficiência, que lutam contra a ideia de que a educação especial, embora colocada em prática junto com a integração escolar, estivera enclausurada em um mundo à parte. Em 1954, surge o movimento das associações de pais e amigos dos excepcionais, a famosa APAI, e aumenta o número de escolas especiais. A APAI é concebida tendo como parâmetro a organização da National Association for Retarded Children dos Estados Unidos da América, que consistia em uma associação de assistência às crianças excepcionais. Após a Segunda Guerra Mundial, devido ao grande número de lesionados, a Europa aproximou-se na área da saúde para este atendimento. No Brasil, os deficientes sempre foram tratados nesta área. Porém, agora surgem clínicas, serviços de reabilitação psicopedagógicos, alguns mais, outros menos voltados à educação. Até a década de 1970, pouco se ouvia falar sobre as crianças com deficiência na escola comum, pois elas encontravam-se fora do sistema educacional, frequentando escolas ou classes especiais. Em 1977, um documento da Unesco descrevia a evolução da humanidade na sua relação com os deficientes, em cinco estágios, que são filantrópico, de assistência pública, dos direitos fundamentais, da igualdade de oportunidade e do direito à integração. Em 1978, o relatório Warnock propõe que se substitua o paradigma médico pelo educativo, de forma a garantir sucesso e plena integração em escolas regulares, sendo objeto da educação apoiar todas as crianças a superar as suas dificuldades. Em 1978, este relatório Warnock Report, elaborado pelo Comitê de Investigação, presidido por Ellen Mary Warnock, que estudou de setembro de 1974 a março de 1978, o processo educativo das crianças e jovens com deficiência física e mental na Inglaterra, Escócia e País de Gales. Propõe que se abandone o paradigma médico, classificação pela deficiência, e se adote o paradigma educativo, identificação, descrição e avaliação das necessidades educativas especiais. De forma a garantir sucesso e uma plena integração em escolas regulares, sendo o objetivo da educação apoiar todas as crianças a superar as suas dificuldades, sejam de caráter temporário ou permanente, através de múltiplos meios ou técnicas especiais, métodos de ensino especializado para que o aluno possa aceder ao currículo normal, modificação do currículo e a adaptação às suas necessidades. Com a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que tem por objetivo em seu artigo 9, proporcionar aos educandos com deficiência mental e física tratamento especial, fica definido quem são os alunos da educação especial, sendo estes deficientes físicos ou mentais, alunos com atraso em relação à idade e à matrícula no ensino regular, e os superdotados. A década de 1990 foi marcada pela reafirmação dos princípios educacionais oriundos da Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, e da Declaração de Salamanca, em 1994, no intuito de garantir a todas as pessoas com necessidades educacionais especiais, NEE, o direito à educação de qualidade. Em 1994, a Declaração de Salamanca incita todos os governos a conceder a maior prioridade, através das medidas de política e orçamentárias, ao desenvolvimento dos seus sistemas educativos, de modo a que possam incluir todas as crianças, independentemente das diferenças ou dificuldades individuais. A Declaração de Salamanca preconiza que cada criança tem características, características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprias. Os sistemas de educação devem ser planejados e os programas educativos devem ser implementados, tendo em vista a vasta diversidade dessas características e necessidades. As crianças e jovens, com necessidades educativas especiais, devem ter acesso às escolas regulares que a elas se devem adequar, através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades. A partir dos anos 2000, o Brasil cria leis mais específicas para tratar de assuntos referentes à temática, representando significativos avanços das políticas educacionais. Foi a partir das diretrizes nacionais que se afirmou a perspectiva inclusiva adotada pelas políticas de educação especial no Brasil, destacando-se Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. O Decreto nº 6.571, de 2008, dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificado pelo Decreto nº 6.949, de 2009, e também diretrizes operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade de educação especial, que está na Resolução nº 4, de 2009, do Conselho Nacional de Educação, e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em janeiro de 2016. A educação inclusiva enfatiza a diversidade mais que a semelhança. Nessa mesma linha de argumentação, Skritzke considera que o movimento a favor da educação inclusiva pode oferecer a visão estrutural e cultural necessárias para começar a reconstruir a educação pública rumo às condições históricas do século XXI. Entre todas as conferências, cabe destacar aqui a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, de 1994, em Salamanca, por ser a que, de maneira mais decisiva e explicitamente, contribuiu para impulsionar a educação inclusiva em todo o mundo. Nessa conferência, participaram 92 governos e 25 organizações internacionais, que reconheceram a necessidade e urgência de que o ensino chegasse a todas as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais no âmbito da escola regular. Os especialistas ali reunidos estabeleceram um plano de ação cujo princípio norteador mostrava que as escolas deveriam acolher a todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras. A educação especial é responsável pela socialização, que é a possibilidade de uma pessoa conviver com qualidade na sociedade, tendo, portanto, um caráter cultural acentuado, viabilizando a integração do indivíduo com o meio. A inclusão é um processo educacional através do qual todos os alunos, incluído com deficiência, devem ser educados juntos, com o apoio necessário, na idade adequada, em escola de ensino regular. Enquanto educadores, nosso papel frente à inclusão reside em acreditar nas possibilidades de avanços acadêmicos dos alunos denominados normais. Terão de se tornar mais solidários, acolhedores diante das diferenças. E crer que a escola terá que se renovar, pois a nova política educacional é construída segundo o princípio da igualdade de todos, perante a lei que abrange as pessoas de todas as classes sociais. A prática da educação inclusiva merece cuidado especial, pois estamos falando do futuro de pessoas com necessidades educacionais especiais. Antes mesmo de incluir, é importante certificar-se dos objetivos dessa inclusão. Para o aluno, quais os benefícios e avanços ele poderá ter, estando junto aos alunos da rede regular e produzir transformação. A educação especial surgiu com muitas lutas, organizações e leis favoráveis aos deficientes e a educação inclusiva começou a ganhar força, como já visto, a partir da declaração de Salamanca, que aconteceu em 1994, a partir da aprovação da Constituição de 1998 e também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a famosa LDB. Finalizo com a concepção de Sasaki, que diz é fundamental equiparmos as oportunidades para que todas as pessoas, incluindo portadoras de deficiência, possam ter acesso a todos os serviços, bens, ambientes construídos e ambientes naturais, em busca da realização de seus sonhos e objetivos. Muito obrigado e até a próxima aula, até o próximo encontro nosso. Forte abraço.